A Delegacia Regional de Polícia Civil em Manhuaçu, em cumprimento a uma ordem judicial expedida pela comarca da cidade de Laginha, encaminhou ao Exército Brasileiro 69 armas de fogo e quantidade de munições para serem destruídas. Conforme uma lei federal de 2003, armas de fogo apreendidas após a elaboração de um laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército para a destruição. A ação foi coordenada pelos delegados Felipe Ornelas e Henrique Matheus Rabelo e pelos investigadores da Delegacia de Manhuaçu, Marlon e Bruno.